E aí, rolete casal? Oi, pessoal! A gente tá aqui pra fazer mais uma tag, né? A tag pegou mesmo, nós somos da zoeira, somos os moleques ricos da zoeiragem e vamos fazer aqui mais um desafio, uma tag pra você, até tag, né? Tag. Vamos se falar que desafio dá mais fio. Você era muito velho, amor. No meu tempo era corrente. Falando de velhice, a gente vai falar da tag anos 90, a gente vai fazer a tag anos 90. Eu tenho 30 anos, já falei com uma carinha de 20, corpinho de 40. E você tem quantos? Eu tenho 24. Essa tag é bem maneira e a gente vai fazer porque a gente gosta, a gente quer relembrar, quer fazer esse lance nostálgico aqui, então sim, bora. Antes de começar aqui a tag, a gente vai dar um recado pra você que é o seguinte, dia 21 de abril, agora, nós comemoramos um ano de blog, e um ano e sete meses de blog. É, então. E a gente tá fazendo um projetinho, uma ação pro blog que é vocês mandarem parabéns pra gente. A gente quer convidar você pra essa festa que é o seguinte, você manda o seu vídeo, grava do celular mesmo e manda na nossa fanpage ou você pode mandar pelo nosso e-mail contato, arroba roletecasal.com Você pode mandar esse vídeo falando parabéns roletecasal, só. Aí você pode, inclusive, já gravar no aplicativo Facebook e mandar pela própria mensagem. ou não também, você pode mandar anexado ou subir no e-transfer, você faz do jeito que você quiser. Se você falar, poxa, meu celular tá quebrado, ele não grava, não sei gravar, não sei mandar, sou tímido, não quero. Mas você tira uma foto, você pega, tira uma foto, uma selfie, com uma plaquinha. Parabéns roletecasal, hashtag parabéns roletecasal. Manda pra gente que nós faremos um vídeo, vamos fazer uma coletânea, juntar tudo isso aqui, e dar esse presente pra você. Você dá o carinho pra gente, a gente retribui dando esse presente pra você, fazendo essa festa pro roletecasal. Então até o dia 21, até o dia 20 de abril, mande para a gente o seu videozinho curtíssimo. Parabéns roletecasal, manda pra um coro que você quiser ou manda a sua foto que a gente vai fazer um vídeo maneiro pro dia 21. Pergunta número 1. Seu filme da Disney favorito lá nos 90, o meu filme favorito era Mulan. Você assistiu no cinema? Eu fui assistir no cinema O Rei Leão. Olha só. Eu tenho a vaga lembrança de que era legendado o Rei Leão. Nossa. E aí o meu pai lia pra mim, porque eu devia ter por volta de 6 anos e não conseguia acompanhar a legenda. É, eu acho que foi isso, porque eu acho que, se não me engano, o Rei Leão foi em 92, eu acho. Muita número 2. Qual o seu artista preferido dos anos 90? Eu passei os anos 90 todos. Assistindo não, ouvindo, né? Ouvindo Sandy Júnior e RPM. Porque o Paulo Ricardo está em nossos corações. Se eu soubesse que ia ser assim, tudo por nada, eu confesso que eu acreditei em minhas verdades. Mas não era ele. Paulo Ricardo é nos 90. Paulo Ricardo é nos 90. RPM é nos 80. Eu ouvia muito Gabriel Pensador, o CD Quebra Cabeça, não lembro de que ano que é também, mas foi o primeiro CD que eu comprei com o meu rico dinheirinho. Deve ter ganho um dinheirinho. Tinha uma loja de CD que abriu. Loja de CD, é tão velho isso aí, né? Loja de CD, é uma loja especializada em CD de bairro. Coisa velha, bem anos 90 isso. Porque até então, eu estudava no colégio anos 90 também, no meu ensino fundamental, em que era a moda do pagode, Rodriguinho, olá, meio querubim, nananananana. Aí vem o desespero, machucando o coração. E aí, era isso que tocava o meu colégio. Pergunta número 3. Doce favorito dos anos 90. Eu gostava de coisas de urso, então eu gostava daquele, daquele biscoitinho pop, você lembra? Lembro. Que era o morsinho. Sim. E eu era viciada em Gumbberry, então quando a gente ia, a gente não existia finge, né? Só tinha o morsinho. E aí, quando a gente ia no mercado, que nos anos 90, você que não viveu nos anos 90, quando você estava fazendo despesas, você abria as coisas que você estava comendo dentro do mercado. Era uma coisa muito comum. A gente afasta, brincadeira. Eu lembro que tinha mulher do gelinho na porta do colégio e ela fazia um gelinho, aquele gelinho com leite mesmo, sabe? Os pedaços de coco, assim. E era baratinho, então eu gostava do gelinho. Não é da chupi-chupi. Não, gelinho, que tinha lá no gelinho, não sei no seu estado o que que é. Gelinho e tinha essa tradução de levar na porta da escola o isoporzinho todo ferrado ali, hoje nem sei se pode, se a lei permite, mas eu tomei muito gelinho que a água era duvidosa, não sei, a fonte, mas acho que ela é limpinha, porque cá cá estou. E depois íamos na doceria e a gente comprava muito nessa época, eu já era pré-adolescente, a gente chupava muito pirulito de coração. Houve uma época que o pirulito de coração era ruim, mas era moda. Aquele pirulito do Chaves era horrível. Não, esse não. Esse eu gosto, mas esse eu não. Era o de coração e também tinha um chiclete que eu gostava muito nos anos 90, que eu não vou lembrar a marca, acho que nem existe mais, mas era bem popular na época que ele tinha dentro dele uma massinha branca, que tinha um gosto de palmilha, essa massinha branca. Eu não sei, foi bem comum, era o chiclete mais comum, era o pintor pingue-pongue, era o concorrente, eu acho, que eu vinha com umas figurinhas maneiras, tinha figurinhas do Cavalho do Zodíaco, vinha nessa época e por isso que eu comprava também. Tinha aquele que era azul e roxo, que tinha propaganda na revistinha da Amônia. Então, número 4, jogo preferido dos anos 90, não sei se é jogo de videogame, mas dos anos 90 eu jogava muito detetive e eu tenho saudade, se eu tiver um detetive me convide para brincar com vocês. e jogava de videogame, a gente jogava, a gente tinha um DenaVideos que rodava fitas do Nintendinho, e a gente jogava aquele Mario que ele entra na bota e pula na bota, e depois ele foi roupinha de sapo, a vanda. Nostalgia. Eu comprei um Game Boy do meu primo, um Game Boy de 89, mas eu só vinha adquiri-lo nos anos 90, mas mais para o fim, quando teve a febre do Pokémon, e todo mundo queria ter um Game Boy para jogar Pokémon. Eu estava na oitava série, eu tinha 14 anos, era fim dos anos 90, consegui um Game Boy, consegui de uma maneira surpreendente a fita também, o moleque tinha duas e praticamente me deu uma no colégio, e aí eu joguei muito, muito mesmo, acho que foi um dos poucos jogos que eu zerei, porque eu sou muito ruim em todo tipo de jogo, e claro, videogame, eu tive o Master System, eu joguei Double Dragon, joguei muito Double Dragon, nos anos 90, no começo dos anos 90, de Master System joguei Shinobi, Kenzendan, quem lembra do jogo? Nossa, eu não conheço nenhum desses jogos que você jogou aí. Acho que se pronuncia assim, eu não sei também, Alex Kidd, Sonic... O mais legal dos anos 90 é que você ia na alocadora, e alugava fitas de videogame, cara, era genial, brinquedo favorito do McDonald's. Olha, a gente ia no McDonald's uma vez a cada dois anos, e eu só comia batata, então eu não tive nenhum brinquedo do McDonald's, até o ano passado, quando eu peguei o Mario. Pegou o Mario? Nossa, e o Luigi, amor, preciso de confessar. Ah, então, mas, pô, brinquedo do McDonald's, que coisa mais capitalista, esse, pode ser o brinquedo favorito da época, assim, dos anos 90. Eu ia ser um rola de McDonald's. Não, vou trocar, porque realmente, eu não, comia no McDonald's, assim, eu não comia nunca no McDonald's. Esporadicamente, porque embora a gente ache que é caro hoje, era caro também naquele tempo, em proporção, a rueda daquele, era caro, então, vamos falar do brinquedo preferido meu, sem dúvida nenhuma, eram os bonecos dos Cavaleiros do Zodíaco, da Bandai, aquele, de ferro e tal, e... Papatinhos era o meu brinquedo favorito. Brinquedo número 6, livros favoritos. Eram os do Pedro Bandeira. Eu era muito fã do Pedro Bandeira, eu li todos os livros, e eu mandava cartas pro Pedro Bandeira, e aí, eu respondi aquela resposta automática da editora, sabe, ficava toda feliz, achando que era o Pedro Bandeira que tinha me respondido, mas não era, e eu sei que é mentira, porque eu deludou. Ó, livro favorito, assim, eu nunca gostei muito de ler, essa é a verdade, eu era incentivado no Colégio, tinha uma biblioteca, que a gente ia esporadicamente pra lá, e aí, os primeiros contatos que eu tive, foram livros do Draculinha, não era, chegava a ser favorito, eu queria tê-los, porque, foi, foi incentivado, isso, maneiro, e era legal até, mas não tinha, não precisa dizer, ser favorito. Eu, só, ele é muito, 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 Turma da Mônica, também, fez o Turma da Mônica, é demais. É, não é um livro, mas a arte assinava o Gibi da Turma da Mônica, é uma ótima leitura de banheiro, uma ótima leitura de qualquer lugar, o Gibi da Turma da Mônica é muito maneiro. Pergunta número 7, loja favorita de roupas? Olha, eu era criança nos anos 90, eu não comprava roupa, né, então, a loja favorita, aí quando eu tinha no MAP, porque, né, aí já tinha brinquedo lá, na verdade, MAP é menos, MAP é menos 90, MAP é menos. A moda surf, foi muito famosa nos anos 90, então, você imagina um monte de paulistas em São Paulo, né, como, que nem surfista, né, foi uma moda que realmente, ela veio com tudo, e eu também queria, e eu lembro que tinha uma loja próxima em casa, porque começou a surgir várias lojas de surf, né, e tinha uma de bairro também, próxima à minha casa, e aí tinha uma bermuda da Rui, e ela era grande pra mim, mas era a coisa, a menor coisa que tinha ali na loja, que eu sempre fui muito pequeno, baixinho, hoje em dia, eu tô meio grandinho aqui no, na minha, né, no meu ventre, mas eu era pequenininho, e aí, imagina, pareceu uma saia, na canela, aquela, aquela berba da da Rui, mas eu comprei a berba da da Rui, e aí também, camiseta da Bad Boy, ou antes, anterior a isso, camiseta da Bad Boy, fez muito sucesso também, e todo mundo queria ter uma, eu tive uma também. Uma pergunta número 8, O que você assistia quando voltava da escola? Eu gostava de muitas coisas, mas o que eu assistia quando voltava da escola, era a Lécia. Essa etapa mais marcante, a que mais marcou, que é bom, sem dúvida nenhuma não, foi Cavaleiros do Zodíaco, eu voltava do colégio, pra comer meu macarrãozinho na manteiga, e aí assistia Cavaleiros do Zodíaco na extinta manchete, você que não sabe o que é manchete, é porque você é uma criança, você é novinho, não sabe o que é manchete. Então é isso aí, se você viveu nos anos 90, ou se você gosta de coisas nos anos 90, mas é mais jovem, e você curte, procura, respeito, comenta aqui, quais são as suas respostas, o que mais te marcou, entre essas perguntas dos anos 90, e outras coisas mais. É isso pessoal, lembra de curtir, compartilhar, e se inscrever, e mandar beijo, e tudo isso mais. É isso aí, então a gente se vê na próxima tag, ou na próxima coisa que a gente fizer, beijo, beijo, tchau, tchau.